Música Em um culto ecumênico foram concedidas bênçãos a nova mesa diretora que vai coordenar os trabalhos na Câmara de Goiânia em 2015 e 2016. Vários convidados lotaram o auditório Jaime Câmara para agradecer e pedir orientação a Deus e ao Espírito Santo àqueles que receberam a missão de legislar em favor dos inúmeros moradores da capital. Entre os presentes, representantes de segmentos da sociedade, além de servidores do Legislativo de Goiânia, amigos e familiares dos vereadores. Destaque para a mãe de Anselmo Pereira, novo presidente da Câmara. Dona Maria de Nazaré Pereira da Silva conhece bem as qualidades do filho e está confiante de que a gestão nos próximos dois anos vai reforçar o compromisso da Câmara com o bem-estar de toda a população. Ele, com fé em Deus, ele vai se esforçar o possível, né? Acho que não é capaz de satisfazer todos porque, como se diz, é o impossível. Mas eu tenho certeza que ele tem o máximo prazer de se esforçar para fazer a melhoria para todos em comum. Eu acredito, dado a mãe que ele tem um coração muito humano, muito esforço, muito esforço mesmo para fazer muito bem a todos, com muito carinho e caridade. A irmã de Anselmo Pereira também confirmou o apoio de toda a família ao novo presidente. O pessoal que acompanha o vereador Anselmo já conhece esse trabalho dele, ele é muito dedicado, né? Com todos. E assim, eu acho que ele vai fazer um excelente trabalho, é o que nós estamos esperando. E a Câmara precisa, a Goiânia precisa disso, dessa mudança. Representantes da Igreja Católica, de igrejas evangélicas e do movimento espírita, discorreram sobre os compromissos do cristão com a qualidade de vida da comunidade. Cada um deixou mensagens de fé e esperança para a nova mesa diretora da Câmara. Em conjunto, o grupo que assume a coordenação dos trabalhos no Legislativo, recebeu bênçãos dos líderes religiosos. A mensagem é servir. Eu vim para servir. A verdade é essa. A mensagem é essa. É uma frase de Jesus, evidentemente, que ele incorpora em si, na certeza de construir uma sociedade feliz, uma sociedade fraterna, uma sociedade democrática. E outra coisa, ele fez um gesto magnífico, vindo ao prefeito, com toda a equipe, na certeza de buscar uma harmonia, porque nesse momento, ele vai defender as leis da cidade. A cidade não quer saber se o prefeito, a propositora é do executivo ou não. O mais importante é que as leis que vierem aqui, em benefício da cidade, elas serão votadas e aprovadas, evidentemente, porque ele quer o bem da cidade. Para o novo presidente, nós rendemos graça, louvando ao Senhor por essa missão, que ele assume aqui nessa câmara de ser o presidente, presidir, que ele seja essa pessoa que possa conseguir fazer um belíssimo trabalho, com as bênçãos e proteção de Deus, tem muita sabedoria e discernimento, para que seja conduzido da melhor forma, sobretudo pregando, anunciando a justiça e, sobretudo, a igualdade junto com todos. Eu desejo que ele, como homem religioso, que ele possa estar buscando orientação de Deus, para que ele possa fazer um brilhante trabalho nessa nossa grande Goiânia, a qual nós estimamos muito e escolhemos aqui para estar residindo. E eu acredito que essa câmara, com essa nova diretoria, vai para humilhar com muita sinceridade e fidelidade para o nosso bem-estar de todos que aqui convivem nessa grande Goiânia. A mensagem que eu deixo a esse novo presidente, que é o Anselmo Pereira, é que Deus dê a ele sabedoria, graça, habilidade, para que ele possa governar de forma equilibrada e que Deus possa inspirá-lo em decisões tão importantes que, certamente, nesse período, ele vai poder ter que tomar e essas decisões possam ser habilhantadas com um espírito de equilíbrio, de forma que a população dessa cidade possa ser beneficiada através de um governo equilibrado, justo e, sobretudo, de bom senso. Eu queria desejar para eles muito sucesso nessa nova gestão, que eles possam sempre ter o hábito da meditação, do autoconhecimento. Muitas vezes, ao invés daqueles discursos inflamados, que a gente possa se calar e refletir sobre o que realmente a cidade precisa. Então, o que eu desejo é muito sucesso para essa gestão e que eles possam ser sempre amparados por Deus. Vereadores da oposição, da base de apoio ao prefeito e do bloco moderado, participaram do culto. Todos otimistas quanto à atuação da Câmara nos próximos dois anos. O vereador Anselmo Pereira é o vereador mais experiente, com o maior número de mandatos aqui na casa. Para mim, vai ser um prazer poder estar fazendo parte da mesa diretiva junto com ele. Eu tenho certeza que nós vamos deixar uma marca de uma mesa em que será, que fará dessa casa, uma casa para 35 vereadores, além de respeitar a população. Vamos buscar fazer o propósito dessa nova mesa diretora, que possa ser uma gestão que, acima de tudo, valorize o trabalho do parlamentar, para que ele possa, a partir daí, cumprir o seu verdadeiro papel, que é o de servir toda a comunidade e a sociedade goianiense. E também, acho que essa nova mesa tem que ter a marca de resgatar a autonomia e independência do poder legislativo frente ao poder executivo, que possa ter uma relação harmônica, mas respeitando a sua autonomia, a sua independência. Vai ser uma Câmara independente que vai discutir o Anselmo. Ele não faz oposição por oposição. Ele dialoga, ele busca o entendimento. Eu acredito que vai ser bom para o legislativo. E agora a prefeitura também vai ter que aprender a dialogar. E o dialogar, o que eu falo, é saber ouvir, saber ouvir os questionamentos e aderir a esses questionamentos. Representando a Assembleia Legislativa, o deputado Francisco Júnior também endossou o apoio aos novos gestores da Câmara. Eu entendo que vão ser dois anos muito positivos. O Anselmo é um vereador extremamente preparado, experiente, talvez o mais preparado e experiente que a Casa tem hoje. E que tem um amor muito grande pela Câmara, um amor muito grande por Goiânia. Eu entendo que vai ter um tempo bom, um tempo de paz. No caso do Anselmo, ele sempre é um homem de diálogo. Eu entendo que ele vai promover uma relação positiva, o que não quer dizer que a Câmara tenha que ser subserviente. A época que eu fui presidente, mesmo sendo um presidente da base, eu entendo que a gente teve um relacionamento de respeito, um relacionamento buscando a autonomia e a preservação dos poderes. Anselmo Pereira, novo presidente da Câmara, também falou aos convidados. Agradeceu a todos os presentes. Relembrou os compromissos do homem público com Deus e a sociedade. Leu e comentou o Salmo Bíblico, que fala que nada faltará àquele que tem Deus como seu Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos, guia mansamente em águas tranquilas. Anselmo Pereira nasceu no Maranhão e veio para Goiânia aos 15 anos. É o vereador com mais tempo aqui na Câmara. São oito mandatos e em mais de 30 anos de atividade legislativa, sempre buscou o caminho da espiritualidade. Quando você inicia uma peregrinação ou uma caminhada, é muito bom você estar acompanhado do que há de melhor. O que há de melhor é você ter um espírito de religiosidade, de comportamento voltado a Deus. Você abre hoje nos jornais e vê que o Papa Francisco já deu a primeira lição. Afastar-se da corrupção, afastar-se dos maus administradores. Que eles se voltem realmente para atender os interesses da coletividade. E essa casa é uma casa que é realmente uma casa temente a Deus. E as pessoas que estão aqui, elas estão para servir ao seu semelhante. Ou seja, servir Goiânia e a sua municipalidade. Então o momento religioso é importantíssimo para você seguir os padrões de comportamento, onde uma renovação de moral e de conceito político. Ao fim, Anselmo Pereira recebeu um presente. Um símbolo da Estrela de Davi. A estrela que guiou os Reis Magos à manjedoura onde nasceu o menino Jesus. Uma apresentação de folia de reis, outra referência aos visitantes do Nazareno, encerrou o culto ecumênico. Uma forma de homenagear Anselmo Pereira, que há décadas oferece sua casa aos foliões que relembram a trajetória dos Reis Magos. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço.